Então vamos falar sobre Deus ou Espírito Santo, de acordo com a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Bem, a declaração doutrinária, ela diz o seguinte, que o Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho, é a pessoa divina. E aí a gente tem Gênesis 1, versículo 2, Jó 23, 13, Salmo 51, 11, Salmo 139, versículo 7 a 12, Isaías 61, versículo de 1 a 3, Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, João 4, 24, João 14, 16 e 17, João 15, versículo 26, Hebreus capítulo 9, versículo 14, 1 João capítulo 5, versículos 6 e 7, Mateus 28, 19. É o Espírito da Verdade, João capítulo 16, 13, João capítulo 14, 17, João 15, 26. Atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras, Gênesis 1, versículo 2, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina, Lucas capítulo 12, versículo 12, João capítulo 14, versículo 16, 17. Primeiro aos Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 14 e Hebreus capítulo 9, versículo 8. No dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular e irrepetível. Compreensão batista, tá gente? Quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Suas outras manifestações constantes no livro Atos dos Apóstolos confirmam a evidência da universalidade do dom do Espírito Santo a todos que creem em Cristo. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32, Atos capítulo 1, versículo 5, Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, Lucas capítulo 24, versículo 29, Atos capítulo 2, versículo 41, capítulo 8, versículo 14 a 17, capítulo 10, versículo 44 a 47, capítulo 19, versículo 5 a 7 e primeiros Coríntios capítulo 12, versículos de 12 a 15. Continuando, o batismo no Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra regenerados pelo Espírito à Igreja. Referência, Atos 2, versículo 38 a 39, primeiros Coríntios 12, versículos 12 a 15. Continuando, ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. João capítulo 14, versículo 16 e 17, João capítulo 16, versículos 13 e 14. Continuando, deixa eu ver aqui, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículos 8 a 11. Opera a regeneração do pecador perdido. João capítulo 3, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículos 9 a 11. Perdão. Sela o crente para o dia da redenção final. Efésios capítulo 4, versículo 30. Habita no crente. Romanos 8, versículos 9 a 11. Guia-o em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Capacita-o para obedecer a vontade de Deus. Efésios 5, versículos 16 a 25. Distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 11. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. E sua plenitude e seu fruto na vida do crente constituem condições para a vida cristã vitoriosa e testemunhante. Efésios 5, versículo 18 a 21. Gálatas 5, versículo 22 a 23. E Atos capítulo 1, versículo 8. E, de acordo com o comentário de J. Scott Howard e Russell Shedd, a gente vai observar aqui. Um em essência com o pai e o filho, o Espírito Santo é a pessoa divina e eterna. Sendo o Espírito da verdade, ele garante a veracidade das escrituras que ele inspirou. Isto é, a Bíblia inteira. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segundo a de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Agiu na criação do universo junto com o pai e o filho. Gênesis 1, 2. Ele atua no mundo formando a nova criação também, convencendo pecadores do seu... Perdão. Convencendo pecadores do seu pecado, da justiça e do juízo. Ele possibilita o arrependimento dos iníquos e cria o desejo pela salvação. Sem a ação do Espírito, não haveria iluminação para entender corretamente as escrituras, nem convicção da culpa do pecado diante de Deus. A descida do Espírito Santo sobre Jesus, na ocasião do seu batismo, cumpriu as escrituras e marcou o começo da nova criação fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Foi o início da nova etapa na história da salvação, que culminou na vida do Espírito, no dia de Pentecoste. Existe um paralelo direto no significado da descida do Espírito sobre Jesus e sobre a igreja embriônica no Pentecoste. Foi nessa ocasião que a igreja foi batizada no Espírito, formando o corpo de Cristo e inaugurando a nova aliança. O Espírito outorga poder à igreja para testemunhar de Jesus Cristo e guerrear contra o pecado e o domínio satânico. Atos 1, versículo 8. Atos 26, versículo 18. João Batista anunciou que o batismo de Jesus envolveria dois elementos, o Espírito Santo e o fogo. Lucas explica que o fogo representa o juízo que caiu sobre Jesus na cruz. Lucas capítulo 12, versículo 49 em diante. O castigo do pecado do seu povo caiu sobre ele. Isaías 53, versículo 6. O batismo do Espírito Santo foi o cumprimento da profecia de João. Assim cumpriu-se a profecia de Joel, que profetizou que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. É claro que, por exemplo, vai ter gente que vai pedir para Deus batizar a gente com fogo. Só que lembra, a sua pá ele tem na mão, né? E o que que acontece? Ele pega, joga os grãos para o alto. Aí, o que é grão vai cair. O que é palha vai para a eira, né? E aí, nesse caso, a palha vai ser juntada para o fogo. Então, o batismo de fogo, ele não é visto, pelo menos à luz das escrituras, como algo assim, que deve ser buscado. O batismo no Espírito Santo, a gente até entende a questão do pentecostal buscar, né? Mas agora, o batismo com fogo tem a ver com juízo. É um negócio meio desagradável. Não dá para a gente descrever aqui, mas depois é só dar um Google e falar assim, batismo com fogo. Você vai ver uns negócios meio complicados. Entende? Pode falar. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Aí, nesse caso aqui, para a gente seguir, deve-se entender, então, que em atos, cada vez que o Espírito Santo cai sobre novos crentes, cumpre-se a missão de Jesus batizando novos membros dentro do seu corpo. Entendeu, Kleber? A compreensão, batista? O dia de Pentecoste, claro que um batista vai dizer, essa é a compreensão bíblica. Eu tô falando que o batista tem essa percepção bíblica. A sua igreja é tradicional? É. É, alguém fala em inglês? Se fala, eu não sei. Até porque, como não é uma prática nossa, se a pessoa fala, talvez pode falar consigo mesmo e com Deus. Então, consigo mesmo e com Deus, como diz Paulo, caso não haja quem interprete. Então, eu entendo que até mesmo numa igreja pentecostal, deveria ser. Não há como interpretar, então fale consigo mesmo e com Deus. Pelo menos é a orientação bíblica, né? Mas, é claro, eu não tenho nada a ver com isso. Só tô dizendo a partir da sua pergunta. Não, é claro que sim. Já teve situação de um assembleano chegar lá, o assembleano não aguentou a pressão e soltou um taramaná no microfone. Eu falei, perdi meu ministério. Mas, graças a Deus, o pessoal foi abençoado. De repente, se eu falasse, dava ruim. Mas, aí, o assembleano falou, o pessoal levou de boa. Tem muita batista que é abençoada. Não, mas tem a batista da Convenção Nacional, que, no caso, batista renovada é tipo Fernando. Pessoal que pisa no fogo. No meu caso, é o pessoal que pisa na água, entendeu? É mais de pagado. A batista não era falada, mas tinha revelação. Entendi, entendi. No meu caso, eu posso perder minha carteirinha. Então, vamos lá. Seguindo aqui, em frente, né? É, da marca ou é? Porque ela fica falando que eu pareço pentecostal. Não complica a minha vida, não. Não complica a minha vida, não. Entendeu? Aí, deve-se entender, então, que em atos, cada vez que o Espírito Santo... Já falei isso aqui, olha só. Deixa eu ver. O dia de Pentecoste não se repete. A nova aliança foi inaugurada nessa data. Quando Pedro disse, caiu o Espírito Santo sobre eles, os gentios, como também sobre nós, no princípio... Atos 11, versículo 15 e versículo 17, quer dizer que o batismo no Espírito Santo ocorreu quando eles creram. A vida cristã inicia-se assim. Paulo também afirma que em um Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. 1 Coríntios 12 e 13. A promessa central de Deus na nova aliança é a concessão do Espírito Santo. Abre aspas. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Fecha aspas. Atos 2, 39. Judeus e gentios, ao serem batizados por Jesus no Espírito Santo, são integrados no corpo de Cristo à igreja. Lembra, assim como eu batizo vocês, eu mergulho vocês em água, vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. No caso de quem se converte, Espírito Santo. No caso de quem vai ter que pagar uma fatura aí, é fogo. E aí, continuando aqui, o batismo em água deve integrar o novo crente na igreja visível e local. O batismo no Espírito Santo incorpora o regenerado na igreja invisível. Batismo em água pressupõe regeneração, mas não a garante. Batismo no Espírito Santo, batismo no Espírito marca a passagem da morte para a vida. Assim, o novo nascido é transferido do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. Colossenses 1, 13. Ele é incorporado no Espírito tendo saído da carne. Romanos 8, 9. Segundo Paulo, Deus nos salvou mediante o lavar. Batismo regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Outra maneira de descrever esse ato de Jesus batizando crente pode ser visto na frase, abre aspas, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, fecha aspas, Efésios 1, 13 e Efésios 4, 30. Esta selagem com o Espírito comunica a segurança eterna de todos os que o Espírito Santo batiza e incorpora na família genuína de Deus, abre aspas, nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, segundo as Coríntios 1, 22. Por isso que o batista também, ele defende que ele não perde a sua salvação, porque ele entende que ele, como uma carta selada, o destino dele já está garantido, o que é de verdade, é disso que eu estou falando, o que é salvo de verdade, entende? Não é qualquer sem vergonha que finge que não é, né? E quando eu falo sem vergonha, eu não estou falando de quem peca, eu estou falando de realmente o descarado mesmo, é disso que eu estou dizendo, né? Pecador é pecador, safado é safado, são outras situações. E aí, seguindo aqui, deixa eu ver aqui, essa ação comprova que seu batismo no Espírito altera permanentemente o estado daquele que esteve em Adão e o põe em Cristo, abre aspas, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, segundo as Coríntios 5, 17, Colossenses 1, versículo 13. Um dos argumentos mais fortes que Paulo usou contra os judaizantes em Gálatas transparece na pergunta, abre aspas, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Gálatas 3, versículos 2 e 3. Não é possível começar e nem continuar crescendo na vida cristã sem a atuação graciosa do Espírito. Ele ilumina o coração para torná-lo sensível às realidades eternas. Efésios 1, 18. Faz brilhar a luz do evangelho no coração, possibilitando a conversão. Segundo as Coríntios 4, versículo 4. O Espírito Santo glorifica Jesus Cristo, principalmente pela sua obra santificadora. Ele é o agente da santificação, tornando crentes obedientes ao Senhor. 1 Pedro 1, versículo 2. Os santos de Corinto, antes da conversão, cometeram crimes graves, mas a operação do Espírito criou uma nova maneira de pensar e agir. Abre aspas. Mas vós vos lavaste, mas foste santificado, mas foste justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo no poder do nosso Senhor. Deixa eu só um instantinho aqui, peraí. O celular já está dizendo que tem que ir embora. Peraí. Calma, celular. Calma que a gente já vai. Isso. E aí... Deixa eu lá aqui, peraí, peraí. Mas vós lavaste, mas foste santificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 11. O Espírito habitando individualmente nos cristãos cria unidade. Eles têm a incumbência de manter essa unidade. Efésios 4, versículo 3. É aquilo que nós falamos agora há pouco, que é o seguinte. Há em nós a inclinação para o mal. E a gente luta. Às vezes a gente cede. Às vezes a gente não aguenta. Mas a sensação dentro da gente é de desconforto. Porque a gente sabe que está fora da vontade de Deus. Né? A santificação operada pelo Espírito não se realiza... Ó, já falei isso aqui. O poder santificador do Espírito mostra-se... É... Peraí... O Espírito outorga a vitória ao cristão que sinceramente busca o seu poder para vencer a tentação e conquistar o poder sobre o pecado. O poder santificador do Espírito mostra-se no fruto que ele produz. Amor, alegria, paz, longa-animidade, que é paciência. Benignidade, que é a bondade de coração. Bondade, que é o que a gente vai ver agora nesse período de eleição. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. O amor de Deus, de fato, derrama-se no coração dos regenerados. Romanos 5, 5. Este fruto corresponde à imagem de Cristo. Que Deus reproduz na vida dos que contemplam, no espelho da palavra de Deus, a glória do Senhor. São transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Segundo Oscorítios, capítulo 3, versículo 18. O Espírito grava a sua lei no coração dos que estão em Cristo. Romanos 8, 2. A justiça de Deus manifesta-se naqueles que são guiados pelo Espírito. Romanos 8, 14 e 15. Testifica com o Espírito do crente que ele é filho e tem direito de chamar Deus de Abba, o Pai amado. O enchimento do Espírito descreve-se de duas maneiras em Atos. Em capítulo 2, versículo 4, todos que participaram inicialmente do batismo no Espírito foram cheios do Espírito. Baseados em Atos, capítulo 4, versículo 8 e 31 e Atos, capítulo 7, versículo 55, percebe-se que o enchimento vai e vem. Evidentemente, foi uma unção temporária para arcar com desafios temporários e ocasionais. Em Atos 6, versículos 3 e 5, Lucas apresenta o enchimento do Espírito como uma realidade permanente que caracteriza alguns cristãos obedientes e alegres em plena comunhão com Jesus Cristo. Nesse sentido, Paulo exorta os efésios a serem sempre cheios do Espírito. Capítulo 5, versículo 18. Os dons do Espírito, que são operações de graça, são concedidos a membros da igreja para edificação do corpo de Cristo e ministrar a palavra para o mundo. Romanos 12, versículo 6 a 8. 1 Coríntios 12, versículo 7 a 11. Versículo 28, versículo 29. Efésios 4, 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. O Espírito distribui os dons de acordo com a sua vontade. 1 Coríntios 12, versículo 11. Os dons espirituais dependem do Espírito para sua eficácia. Manifestações tais como línguas, interpretações, curas, profecias e discernimentos de Espíritos podem ser realizados por poderes malignos. Por isso, é imprescindível que se teste os Espíritos se procedem de Deus. 1 João 4, 1. Última folha. Os dons não edificam a igreja se não forem exercitados com amor. A primeira e a segunda as corintios está aí para provar. Nenhum dom tem valor ou benefício espiritual se não for motivado pelo amor. 1 Coríntios 13, versículos 1 a 3. Exercer os dons sem amor, ágape, é ser criança imatura. Paulo usa a comparação de sua meninice. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Em 1 Coríntios 13, 11. A gente vê isso. Somente o amor edifica, enquanto o conhecimento insoberbece. 1 Coríntios 8, versículo 1. Entende-se por que Paulo podia reconhecer a riqueza dos dons na igreja de Corinto, de modo que não lhes faltava nenhum dom. 1 Coríntios 1, versículo 5 e 7. Porém, acusa a igreja de ser carnal e imatura como crianças em Cristo. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Dons do Espírito, sem o seu fruto na igreja, não glorificam a Deus. 1 Pedro 4, versículo 11. Mas exaltam os homens. No juízo final, pessoas poderosas no exercício dos dons serão condenadas pelo Senhor, porque sua vida não demonstrou o fruto do Espírito. Mateus 7, versículo 21 a 23. Mas em ter um nome, lembra disso daí? Isso daí não é o feiticeiro. Gente, antes da gente fechar, estou devendo uma resposta para a gente. Quando ela fala sobre a blasfêmia. A blasfêmia, pelo menos teologicamente, os estudiosos chegam a um acordo que tem a ver com o seguinte. Se você resiste à ação do Espírito Santo como assim. Por exemplo, Deus fez algo, você diz que é o diabo, não tem como você se converter. Não tem como você receber. Então, Jesus está fazendo as coisas. O poder do diabo. Ou seja, estão dizendo que o poder que Jesus está usando não é poder de Deus. É poder do diabo. E Jesus está dizendo, vocês podem até falar contra mim. Mas se vocês falarem contra o Espírito Santo, vocês não têm saída. Entende? Porque como é que você vai receber algo de Deus se você está atribuindo ao diabo? Então, essa é a parte complicada. E a parte complicada que acha que tem a ver com o Espírito Santo é você parar para analisar se a profecia é de Deus, se o dom é de Deus. Isso não é errado. A Bíblia diz provar os Espíritos. Entende? Mas aí, às vezes, a pessoa pode ser até ousada por Deus, mas ela é ser humana e pode, na defensiva, te mandar uma ameaça. Deu para entender? É que nem o cara que faz o apelo para a pessoa aceitar Jesus. Aí ninguém aceita. Fala assim, era uma vez uma menina que não aceitou Jesus quando ela saiu do culto, ela atravessou a carreta, ó. Entendeu? Aí, tem gente que faz isso. E Deus dá para entender? Ela sabe não qual é a história, mas agora não tem Deus que está mandando falar aqui. Está dando para entender? Então, a situação é mais ou menos aí. Em relação ao batismo no Espírito Santo, eu espero que tenha ficado claro o posicionamento doutrinário, né? E que a gente possa observar, né? Que, assim, o fato do Espírito morar em nós não significa que sempre estaremos cheios. Tem que ter uma constância. E qual é o problema? Eu, pelo menos, digo por mim. Vem, de repente, uma vontade de pisar na bola. Ou é um impulso que te faz. Porque é aquele negócio. Você está na unção. Ali no culto mesmo, o irmão te dá alfinetada. Pronto. Ali tu já manda um veneno. Na hora. Entende? Às vezes você nem pensou. É mesmo, é. Sabia não. Aí, nesse caso, em relação a isso, né? Eu não sei se dá para perceber aqui. É preciso sempre uma constância. Por quê? Porque se depender da nossa natureza, a gente nunca vai ser cheio. E a gente se consagrando, a gente vive num mundo que apela para a maldade que está na gente. Então, ou seja, você tem a carne que não te ajuda. Você tem o mundo que não te ajuda. E você tem o satanás. Entendeu? Que vai na carne e que vai no mundo. Está dando para entender? Então, é um negócio complicado. E aí, nisso, está o espírito em nós. É naquela batalha como assim. Roberlan, não é por aí. Não foi para isso que eu te chamei. Eu tenho algo para fazer na tua vida. Olha só. Vai vir a colheita. Abre teu olho. Mas, Senhor, mas está tão bom pecar. É tão bom falar mal dos outros. É tão bom ficar com raiva. É tão bom ficar alimentando mágoa. É tão bom caçar defeitos nas pessoas da igreja. É tão bom acusar todo mundo. Mas é tão gostoso esse negócio. Mas Roberlan e tal. Aí você vai, se conserta a hora, chora e tudo. E eu parei por aqui. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir embora? Oi? Bom, é. Então, eu achei uma desculpação quando você fala que algo que aconteceu não é de Deus. É porque você está atribuindo a Satanás algo que é do Espírito. Como o Espírito vai trabalhar no seu coração se você não está aberto à ação do Espírito? É como, por exemplo, vou pegar a minha experiência. No meu período de jovem, né? Estava uma onda de muitos meninos na nossa igreja ir para Monte, né? E aí, qual era a situação? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que é errado ir para Monte, tá, gente? Eu estou dizendo que houve uma onda na nossa juventude. Estava todo mundo querendo bater de frente com o sistema, né? Esses negócios todinhos e tudo tal. A gente quer avivamento, aquela coisa todinha. Entrava no trem, ia lá para não sei onde. E se dá ali pandeiro e vamos que vamos, né? Olha aí, ó. Aí, nessa situação, eu lembro de um episódio, né? Que tinha uma irmã nossa, da juventude, que morava sozinha. E ela tinha muitas bonecas na casa dela. Aí, os jovens foram orar na casa da menina. Aí, de repente, o irmão falou que o demônio estava no olho da boneca olhando para ela. Imagina, você mora sozinho em casa. Sem bonecas! Os irmãos dizem que as suas bonecas... E ela tinha muita boneca. Sabe aquelas mulheres que gostam de ter boneca em casa? E ela tinha muitas bonecas. E o pessoal... Tem demônio dentro dessa boneca aí. E a menina... Ah, meu Deus do céu! Falei assim... Eu não sei como é que ela vai dormir agora. Entendeu? E aí, o que acontece? Nessa hora, eu ficava assim... Mas, Senhor, tanta coisa para o diabo fazer, ele vai ficar possuindo boneca? Entende? Ou seja, eu não estava dizendo que Deus não estava usando o irmão. Eu só estava parando para refletir. Até que chegou um dia... Que, por exemplo, dois desses irmãos foram orar comigo... Numa casa que estava vaga do quintal onde eu morava. A gente está lá orando e tudo tal. Aí, aquele negócio... O demônio está ali na pia. O demônio está não sei onde. Tal, tal, tal. Aí, assim... Aí, eu comecei a ficar assim... Pô, estranho. Deus não está em lugar nenhum. Só o demônio. Então, assim... Aí, é nessa hora que ser batista complica a vida da gente. Porque, enquanto estavam acontecendo as coisas, eu estava raciocinando. Né? Por exemplo, estou eu lá. Fui para o monte com eles. Né? Aí, assim... Aí, a gente está lá. Aí, tinha um negócio que o pessoal chamava de brasinho. Aí, o que acontece? Aí, aquele negócio estava aceso e tudo tal. Gente, por favor. Eu não sou incrédulo. Eu peguei o troço. Botei no bolso. E para ir embora. Aí, quando eu vi... O negócio é tipo uma folha. Aí, eu falei assim... Não, eu sei. Estava acesa. Por isso que eu peguei e botei no bolso. Não, eu também estou aqui para acesa. Aí, eu... Entende? Aí, eu olhei assim... Aí, eu pensei assim... Peraí, gente. Até que ponto... É vantagem, por exemplo... Eu experimentei de ver grupos de um lado e grupos do outro como assim... Esse grupo aqui é o grupo do avivamento. Esse grupo aqui é a divisão desse grupo aqui. Hoje, eu não sei como é. Mas, há 20 anos atrás, quando eu pegava o trem e ia com a juventude da minha igreja, era assim. Entende? E chegava no domingo de manhã na escola dominical. Estou eu arrasado na maior ressaca. Parece que eu tinha tomado uma cachaça da boa. Estou eu lá e alguns irmãos avivados não estavam. Entende? Então, assim... Alguns iam para a vigília na sexta e iam para a vigília no sábado. E domingo de manhã não estavam na escola bíblica. Então, aí, nessa hora, tu fica assim... Eu estou duvidando do Espírito Santo? Não. Eu estou raciocinando para fazer uma avaliação, olhando a experiência, olhando as escrituras, olhando o fruto, né? E olhando... Pô, é isso que eu quero para a minha vida? Agora, por exemplo, tem gente que, assim... Às vezes, não passa por nada disso, mas a pessoa, ela olha dentro dos seus olhos, conversa com você e você percebe que, assim, caramba, essa pessoa está mandando algo de Deus para mim. Entende? Então, agora, quando essa pessoa manda uma coisa que eu rejeito, aí eu falo o quê? Expulso o demônio da parte de Beuzebú. Entende? Você está fazendo isso na carne. E, às vezes, não é na carne. O que acontece é que eu estou fazendo o quê? Estou resistindo o que você está falando. Porque está me incomodando, está me chateando. Mas, lá no fundo, eu sei. Só que, como eu estou com o coração trancado, porque eu não quero mudar, o espírito não vai trabalhar. Então, isso acontece com o crente. Imagina com um cara que não é crente. Ah, isso não é Deus, não. Isso aí é pouca vergonha. Isso é histeria. Isso é não sei o que lá. Essa pessoa não vai se converter. Entendeu? Eu entendo que você tem lugar de fala para isso, que você é pentecostal. Mas, assim, eu fico na minha para não parecer que eu sou batista. Mas, tem uns negócios que são estranhos. Você trabalha da forma dele, cara. Sim, eu sei. Cada um. Fernando está fazendo um sinal para você, Nívia. Quando você está lá, a boca vai ficar de igual. Não, ele é um cavaleiro. Quem fala assim é possível. Ele está fazendo ela. Então, mas, de um modo malão, desse jeito, Gil. Não, eu estou falando que eu não creio. Deus, ele age de útil na forma que ele quiser. Só que tem coisas aí que estão sendo escandalizadas. Você vê que ele não tem que ter algum negócio. De repente, até tem, mas as pessoas... É como a igreja de Corinto, por exemplo. Como ele diz, Deus pode estar usando, mas a pessoa não tem maturidade ainda. Por isso a importância do pastor. Por exemplo, às vezes o cara tem um dom que o pastor não tem. Sim, mas o pastor espera-se que tenha mais preparo, que não venha para o seminário para comer merenda, né? Nem só para ganhar o título para ser ordenado. Então, é verdade, o camarada estudou um pouquinho das escrituras e falou assim, meu irmão, eu creio que Deus te usa. É como, por exemplo, uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, sonhei que minha sogra morria do coração. A sogra dela era cardíaca. Eu não sonhei com a moça. Eu não tive sonho nenhum. Mas a irmã veio me contar. O que eu fiz? Eu não banquei o Batistão. Não disse que não era nada. Só falei o seguinte, olha só. Se Deus mostrou algo para você, se Deus mostrou algo para você, foi para você. Se fosse para ela, ele teria mostrado para ela. Então, eu não acho que ele mostrou para você só para você ficar ansiosa e angustiado. Deve ser para você orar. E aí, o que acontece? Por que você, além de orar, não bate um papo com ela, para ela ter mais cuidado com a alimentação, ver se de repente ela, há quanto tempo que ela não vai ao cardiologista, alguma coisa do tipo, tudo tal. Ou seja, eu não joguei um balde de água fria e nem falei assim, vai lá e profetizo. Entende? Observa bem, Deus não deu nada para mim. Deus deu para ela. Entende? Em contrapartida, teve uma outra irmã que ela falou que sempre via alguém sentado na árvore do quintal dela. E eu falei o seguinte, você já fez algum tipo de terapia, algum tratamento, alguma coisa do tipo e tal? O que aconteceu? A irmã procurou um psiquiatra, foi diagnosticada, começou a tomar medicamento e parou de ver a pessoa na árvore. Então, eu não sei se dá para perceber assim, eu não precisei dizer é ou não é. Porque eu fui pastoreado por essa geração, de que Deus não fala audivelmente, Deus não sei o que, não sei o que lá. Primeiro que é o seguinte, Deus é grande demais para eu botar ele dentro de uma caixa. Mas eu também não vou ficar dizendo que tudo é Deus. Eu prefiro fazer o quê? Que nem Maria. Maria via, ouvia e considerava no seu coração. Entende? É como, por exemplo, a coisa de 20 anos atrás, uma pessoa falou assim, olha, a sua esposa vai engravidar. Nessa época eu nem sabia que a gente não podia ter filhos. Aí a Gisele falou assim, Robelan, eu paro de tomar o contraceptivo? Eu falei, não. Se Deus falou, ele vai dar o jeito dele. Porque sem contraceptivo não precisa de profecia, meu Deus do céu. Então, o que acontece? Onde eu quero chegar com isso? Que assim, eu não vou me atrever a dizer que é o diabo naquilo que Deus está fazendo. mas também eu não vou abrir o peito e falar assim, ah, beleza, vou casar com essa pessoa, vou sair do meu emprego. Não. Eu vou, como diz Maria, como Maria fez, considerar no meu coração. E vou fazer alguma análise. Daí a importância. Eu leio Bíblia. Então, alguma coisa eu vou olhar, vou conferir assim por diante. Olha para o Fernando. Amém? Então, tá bom. Ah, é? Então, tá bom. Gilson, o que você ia falar? Vou fazer uma vigília aqui. É, para ela eu já falei dela. Não, então tá beleza. Gente, olha, mas ó, valeu a pena. Eu gostei do bolo com cenoura. Entende? É, exatamente. É, bolo com cenoura de Marta Oliveira. Tá legal? É, isso aí. Depois, depois do Merchan, manda um zap para mim. A gente faz negócio. Então, gente, vamos embora, né? Que Deus assim a todos abençoe.